Vou fazer uma receita para vocês hoje, é assém com osso, eu ia comprar costela, mudei de ideia, estava em oferta o assém com osso, eu gosto muito de carne que tem osso, porque ela é mais saborosa, aí eu falei assim, quer saber, eu vou levar esse assém com osso, vou fazer uma carne de panela, eu paguei R$ 14,99 o quilo, eu comprei 2 quilos, então a gente tem que aproveitar as carnes que estão em oferta, porque está um absurdo o preço da carne, o que eu vou fazer? Vou fazer uma carne bem incrementada, bem gostosa, com esse assém com osso, o que eu vou precisar? Gente, fica uma delícia, confia em mim, tá? Olha só, aqui eu tenho uma latinha de Malzibir, gente, não se preocupe, porque o álcool vai evaporar todinho, Mara, mas e se eu não quiser colocar Malzibir? Não coloque, mas vai fazer toda a diferença, tá? Aqui eu tenho 3 tomates picados, 1 cebola média picada, com 3 dentes, 4 dentes de alho amassado, aqui eu tenho colorau, tempero baiano, pimenta do reino, isso daqui, gente, é cominho, eu vou colocar um pouquinho que eu gosto, e sal, aqui eu tenho a minha panela de pressão, que eu coloquei um pouco de azeite, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para aquecer e vou jogar a cebola junto com o alho, eu vou deixar dar uma fritada e depois a gente vai jogar a carne. Gente, coloquei o azeite aqui para aquecer, agora eu vou colocar a cebola junto com o alho. Eu vou esperar dar uma fritada aqui nessa cebola com o alho. Gente, a cebola deu uma fritada junto com o alho, agora eu vou colocando a nossa carne, nossa sem com o osso. Olha gente, tem bastante carne, tá vendo? Olha aqui, tem que aproveitar as ofertas. Vou dar uma mexida nisso tudo. Vou jogar os temperos, vou colocar o tempero baiano, que eu gosto muito. Vou colocar o sal, depois eu provo, viu gente? No final eu provo o sal. Por enquanto eu vou colocar um pouco. Vou mexer. Vou colocar aqui o colorau. Uma colher bem cheia de colorau. Vamos mexer. Vou colocar os tomates. Vou colocar a mouse beer. E vou colocar aqui mais um pouco de água. E vou colocar mais um pouco de água. 200 ml de água aqui. Prontinho. Vou provar o sal novamente. Hum, tá ficando muito bom. Vou colocar mais sal. Agora, eu vou tampar a panela. Prontinho. Essa panela de pressão minha é de 7 litros. Eu vou tampar, assim que abrir, fazer o barulho da válvula, eu vou deixar 35 minutos. Aí eu vou abrir a panela e vou ver se tá cozidinha, tá? Se não tiver, eu deixo mais um pouquinho. Aí eu volto com essa maravilha pronta. Então, até já. Gente, olha como que ficou essa carne. Olha a delícia. Pô, saiu fumacinha aqui. Então, gente. Essa carne ficou 35 minutos. Olha que maravilha, gente. Tá molinha. Olha que delícia. Se vocês soubessem o cheiro bom que tá isso daqui, eu vou colocar num prato, gente, pra cortar um pedacinho pra vocês verem. Mas olha que delícia que ficou essa carne com arrozinho deliciosa. E esse caldinho aqui é tudo de bom. Então, eu vou colocar num pratinho pra provar pra vocês. Agora, minha gente, eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem. Olha a molinha, gente. Olha que delícia. Tá dando água na boca. Meu Deus, que delícia. Deixa eu cortar aqui, ó. Só pra vocês verem. Olha, gente. Olha só isso. Hum, vamos ver aqui. Hum, muito boa. Gente do céu, que delícia. Façam aí, viu? Hum. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer. Deixe sua inscrição, ative o sininho. Para receber as notificações. Então, até a próxima. Beijos da Maracata.